Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês como que foi a minha experiência em tirar carta de carro e de moto Então nesse vídeo eu vou aproveitar e já explicar, tipo, tudo como que é o processo inteiro de tirar carta Então eu vou dar também algumas dicas, eu vou tirar algumas dúvidas que eu tinha quando eu tava tirando carta Que algumas pessoas também podem ter E enfim, eu espero que esse vídeo não fique muito longo, eu vou tentar o máximo deixar ele imenso de longo, mas vamos ver Bom gente, tem mil e uma coisas que devem ser feitas antes de você ir pras aulas de carro Como algumas pessoas sabem, o mundo às vezes resolve não conspirar ao meu favor E foi isso que aconteceu no procedimento inteiro que ele estava tirando carta Primeiro, antes de você tirar a carta, você tem que fazer exames Exame de que? Exame de vista e o exame do psicotécnico Então o exame de vista ele é bem de boas Você só vai fazer um exame de vista pra saber se você vai ter permissão de dirigir com óculos ou sem óculos O exame do psicotécnico, como que é? É uma desgraça Vou falar meio por cima, porque o psicotécnico ele é muita coisa assim Então vou falar meio por cima só Se vocês quiserem aprofundar mais no psicotécnico, vocês pesquisem alguns vídeos no YouTube que tem falando o que que é Mas o psicotécnico basicamente é um testezinho onde você vai saber se você pode dirigir ou não É tipo um teste de cabeça assim, tipo se você tá bom pra dirigir, se você tem emocional pra dirigir, se você tem psicológico bom pra dirigir Esse tipo de coisa O psicotécnico ele é muito ridículo de fácil Porém é esse fácil que confunde a sua cabeça Você pode achar o exercício que eles te dão muito, muito fácil Tipo, nossa isso é muito óbvio Mas tá errado Você pode achar que está fácil, mas vai estar errado Você passou no psicotécnico? Passei, mas eu passei de segunda porque eu consegui reprovar a primeira vez Porque assim, simplesmente você chega lá, você senta, ela te dá a prova, a moça que tá aplicando Ela, tipo, explica igual uma merda Tipo, é a mesma coisa que não explicar pra você como que você faz a sua prova E aí ela sai da sala e some Quando ela não explicou certinho como que é pra fazer e tal Eu fiquei, tipo, demorei uma vida pra fazer um psicotécnico E não consegui atingir a pontuação que eles queriam Então por isso que eu não conheci da primeira vez Agora vem a parte mais chata CFC O CFC é tipo que um cursinho da vida Que você vai ir durante duas semanas Todo dia, tipo, das 7h30 às 10h30 da noite Aprender sobre leis de trânsito, primeiros socorros, mecânica Esse tipo de coisa Depois de ter passado no CFC Agora vamos pra parte de quê, de quê, de quê Do simulador, gente Ainda tem outra coisa ainda antes de pegar o carro Então o simulador basicamente é um videogame Onde você vai sentar o seu bumbum E você vai ficar dirigindo e fazendo aulas de carro Por aquele simulador Ele é bem legal Finalmente chegamos na aula prática É muito tenso Foram duas aulas todos os dias durante 11 dias E tipo, você tem que dar um jeito de você ir E você não pode faltar essas aulas Se você faltar essas aulas Você paga multa Além de pagar multa Vai atrasando pra conseguir tirar a sua carteira de motorista Então como que eram as minhas aulas de carro Eu odiava também Eu odiei, eu acho que todo procedimento de tirar carta Eu odiei tudo Tinha que acordar Às vezes eu tinha que ir lá às 7h da manhã Então eu tinha que acordar às 6h Me trocar Com aquela puta vontade de ir lá Chegava lá na minha escola Tá lá, bom dia, bom dia Tinha que passar a digital lá Pra poder abrir a minha aula Depois eu tinha que passar a digital Dedinho Novamente pra fechar a aula Todos os dias Na primeira aula O instrutor ensina a trocar de marcha A usar a engreagem A acelerar A parar o carro A frear Não sei o que A puxar o negócio aqui Que eu não lembro o nome agora E aí ele sempre te lembra De estar arrumando retrovisor Antes de dar com o carro Colocar o cinto de segurança Não sei o que E ir saindo devagarzinho com o carro Aí nas próximas aulas Você fica fazendo Percursos pela cidade Mas tipo Não onde é muito movimentado São percursos Onde é afastado Assim mais ou menos Das pessoas Sabe Então não tem perigo De você atropelar elas Às vezes Várias vezes Eu deixava o carro morrer Mas tipo É normal Você tá aprendendo Você pode deixar pra arrumar Quantas vezes eu preciso E aí o instrutor Geralmente eles Deixam você Fazem né Você voltar dirigindo Até a sua autoescola Ou quando você chega Na sua autoescola Eles fazem você ir dirigindo Até o local Onde vocês vão Começar a sua aula E na próxima semana Você já começa a treinar O que? A baliza Que é uma merda A baliza basicamente Ele te ensina A estacionar Então por exemplo Tem um cano aqui Um aqui Um aqui E um aqui E um aqui atrás Então você tem que Vir com o carro E fazer entrar Dentro desse espaço Entendeu? Enfim gente N coisas E aí quando você Tá no centralizado E tá fazendo a baliza Geralmente eles também Sempre te Já te auxiliam Já te explicam E fazem com você O percurso Que vai ser A sua prova Chegando no dia Da minha Prova prática Então a prova prática É o seguinte Você chega lá Tipo geralmente É de manhã A prova de uma Sexta-feira de manhã Então você chega lá Assim Enfim Aí pra fazer a prova Você faz a prova Junto com um delegado Se não me engano De trânsito Alguma coisa assim E aí não vai ser O seu instrutor Que vai estar do seu lado Vai ser aquele homem Que você nunca viu na vida Que você sabia Não foi a primeira vez E se você fizer Qualquer coisa errada Você ó Já era Então quando chamaram O meu nome Eu peguei E tal Sentei Tipo muito 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 Nervosa Aí O cara chega Senta do meu lado Não fala nem bom dia Pra mim E já fala Melissa E aí ele fala Tá Então pode começar Que era aquela baliza Ali Eu peguei E tal Fui fazer a baliza E aí fiz a baliza Certinha Só que Eu não sei Me deu um bug na cabeça Que eu achei que tava errado Eu comecei a virar o carro Pro outro lado Tipo Aí eu comecei a chorar 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 Desespero Porque eu achei que eu tinha feito errado Mas tava certo Aí eu mexi no carro Aí fudeu tudo Segurando no volante Quase tacando a cabeça No volante De tão nervosa Que eu tava E ele só olhou pra mim E falou assim Tira o cinto Tira o cinto E desce do carro Aí eu desci do carro Ele me entregou Papelzinho Assim E tal E tudo do que Reprovada Você é burro? Na segunda vez E aí tipo Que o delegado Que entrou no meu carro Ele foi totalmente Diferente Só tipo Ele entrou E tal Era outro Então ele entrou E tal Oi Melissa Bom dia Tudo bem Não sei o que Como você tá Ele sentou do meu lado Conversou E tal Ele falou assim Pode ir naquela baliza Aí eu acertei na baliza Foi bem bonita Peguei Fiz meu percurso E tal Posso tropeleir o velhinho No meio do caminho Mas não tem problema Porque ele ficou vivo No final da conta Bem gente Depois que eu passei Por tudo isso Não teve coisa melhor Do que ele pegar E falar Parabéns Você foi aprovada E aí Ele me deu Este papel aqui Que é o papel Que eles te dão Quando você é aprovada Então Aqui está Eu tenho que assinar E aqui está Aprovado Então gente Se vocês forem fazer O exame de carta Sério Eu sei Eu sei Eu sei mais do que ninguém O nervoso Que dá Duas vezes que eu fui fazer A minha prova Eu quase caguei Na caos Tipo Dia da prova Ou um dia antes Você já fica mentalizando O percurso E você fazendo Esse percurso Entendeu É que vai dar Tudo certo Sério Você tem que mentalizar Você fazendo esse percurso Você tem que mentalizar Você concluindo ele Inclusive Porque não adianta Realmente Não adianta Você ficar tipo Ai meu Deus Fudeu Ai eu vou tomar no cu Ai meu Deus Se proveia Se der Leve algum amigo Para ir com você A sua mãe Seu pai Qualquer outra pessoa Algum parente seu Para ir com você Para fazer a prova Para poder se distrair Enquanto você não é chamado Porque eu sei Que é muito tenso Você fica lá Sozinho No banco Esperando Imaginando Mil e uma coisas Que podem acontecer Se você não gosta De levar alguém Coloca uma música Coloca o seu fone De ouvido E ouve uma música E fica relaxado Só que presta atenção Se o instrutor Não vai tirar uma cruz da prova Gente Como esse vídeo Ficou longo Se vocês quiserem Que eu traga A parte 2 Que é como eu tirei A minha carta de moto E como foram as minhas aulas Que foram muito Muito trágicas É só vocês comentarem Aqui embaixo Tá bom Se vocês tiverem Mais dúvidas sobre isso Vocês podem Deixar nos comentários Que no próximo vídeo Que eu vou fazer Eu posso já responder Naquele vídeo Não esqueçam de clicar No gostei Se vocês gostaram E não esqueçam De me seguir Nas redes sociais Que sempre tá passando Aqui por baixo Ou aqui do lado Não sei ainda E é isso